Olá, gurias e gurises, tudo bem? Esse vídeo é destinado para quem tem pele sensível, seja ela seca, mista, oleosa, mas que seja sensível. Uma pele que precisa de viço, de clareamento, ainda mais agora que a gente se aproxima dessa época de calor. A gente gosta de aplicar as diquinhas um pouco mais leves, mas que ainda assim tem um bom resultado no clareamento, no viço, na luminosidade e na firmeza também. Pode ser aplicada de uma a duas vezes por semana. Tu vai preparar uma aguinha de arroz e vai deixar dentro da geladeira. Geralmente essa aguinha, ela fica ali 3, 4 dias e depois tu precisa renovar a tua água. E como eu já expliquei aqui várias vezes, para fazer a aguinha de arroz, basta tu colocar um pouquinho de arroz, arroz cru, sempre. Tem pessoas que preferem apenas fazer com arroz branco, que eu também acho mais viável. Então tu vai colocar ali um pouquinho de arroz, vai cobrir com água, vai deixar repousando a noite toda. Pela manhã tu escorre a aguinha. É essa água aí que tu deixa dentro da geladeira que vai te ajudar nessa dica. Para quem tem a pele seca, sensível, mas ainda assim seca, pode misturar um fiozinho de óleo nessa água, deixando guardadinha lá na geladeira. Pode ser óleo de coco, azeite de oliva, óleo de arroz, enfim, um óleo que tu gosta de usar na pele. Mistura um fiozinho apenas, uma pouca quantidade mesmo, na tua aguinha. Quem tem a pele mista, oleosa, eu acho que não necessita misturar esse óleo ali na água, deixa a aguinha pura mesmo. Aí tu vai escolher o melhor dia da tua semana e o melhor horário também. Vai começar lavando o teu rosto muito bem e dá aquela esfoliada básica. Quem tem a pele seca, procure esfoliar levemente. Alguns movimentos de esfoliação e já tá bom. Quem tem a pele mista, oleosa, pode esfoliar um pouquinho mais de tempo a pele ali, 30 segundos e também já tá bom. Lembrando que a dica é para as peles sensíveis. Então pele sensível não pode ser muito estimulada. Esfoliou o rosto, retira muito bem, deixa a pele sequinha e vai preparar a tua misturinha. Tu vai usar um pedacinho de mamão, sem muita medida, sabe? Um pedacinho de nada. E vai misturar o pozinho da camomila, do chá da camomila. E vale aquele chazinho do saquinho mesmo. Faz a pastinha e aplica no rosto. Deixa essa misturinha por 15 minutos, não mais que isso. E retira com água, com sabonete e deixa a pele sequinha. Agora é a hora de tonificar e tu vai usar a água de arroz. Para quem vai aplicar a aguinha de arroz com um pouquinho de óleo, eu acho que é mais seguro fazer então essa combinação à noite. E para quem deseja usar a água de arroz para dormir, como tônico. Ou quem tem a pele seca, que vai usar um pouquinho de óleo. Ou então quem tem pele mista ou oleosa. Pode usar diariamente para dormir a aguinha de arroz. Mas sempre fazendo um teste na pele, para tu ficar tranquila aí de que a tua pele não vai irritar. Mas de modo geral, pode usar a água de arroz como tônico facial. Tem gente que usa pela manhã normalmente e aí depois protege a pele muito bem com proteção solar. Que isso é indispensável. E a dica foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.